A gente olha para a classificação do campeonato, Piastri, Jô, Schwartz, Maticton, Vips, Porcher, e aí aparece o Drugo. Fim de semana que ele pontuou nas três corridas, mas insuficiente para colocá-lo na briga pelo título, certo? Deixa eu perdur se tiver qualquer gritaria de carro de sons aqui na minha rua, mas enfim, ao menos o Drogovic conseguiu pontuar em todas as corridas, o que é um ponto bom, porque ele já consegue ultrapassar o Lawson e o Darúvala, que eram pilotos que estavam na frente dele e ganha uma certa vantagem, mas acho que se a gente pensar num fim de semana onde o Richard Verschor, que é um piloto até subestimado, acho que as pessoas poderiam falar mais dele porque acho que o que ele faz é bem digno, mas um fim de semana onde o Verschor sai com vitória e o Drogovic sequer vai ao pódio, acho que é algo um pouco frustrante. Tem metade de campeonato ainda, mas a diferença do Drogovic é mais de 50 pontos para a liderança e ele vai precisar estar entre os principais, ele precisa estar vencendo e indo ao pódio com frequência, caso ele ainda queira sonhar com a Fórmula 1. E aí